Eu irei para o Triângulo das Bermudas? Para isso, eu preciso treinar. Ou não? Inscreva-se, pois vocês terão a chance de ganhar dinheiro em breve. É, pessoal, tenho treinado bastante para ir lá no Triângulo das Bermudas, só que infelizmente não está no meu alcance. Mas hoje iremos reagir a quem foi no Triângulo das Bermudas sem fazer exercício algum, tá ligado, mano? E foi só pela coragem mesmo de ir, que foi o Mr. Beast, mano. Então vamos reagir aí ao vídeo que foi dublado pela equipe Mr. Beast Brasil, mano. Muito obrigado aí pela dublagem, ficou massa demais. E, mano, é muito estranho isso realmente acontecer lá, logo nesse triângulo, né, mano? Vocês estão ligados, né, mano? Que é bem bizarro saber que isso acontece nessa região. Então, mano, bora reagir ao Mr. Beast indo nesse lugar, mano, que acho que muita gente não teria coragem de ir, mas eu tenho, mano. Então, pessoal, já selecionei o vídeo aqui para todos vocês assistirem, mano. Então, bora reagir ao Mr. Beast, que foi muito corajoso de ir ao Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais perigosos da Terra. Nossa, mano. Mas de cem navios e aviões já desapareceram sem nenhuma explicação. Eu e os garotos vamos passar 24 horas direto no Triângulo das Bermudas. 24 horas. Um dia, mano, no Triângulo das Bermudas, tá ligado? Não é só um momento lá, não é só passar por lá, tá ligado? Passar um dia no Triângulo das Bermudas. E o iate? Nós estamos no mar. Quero que vocês façam um testamento. Eu quero que vocês peguem a câmera e contem se acontecer alguma coisa com vocês, o que vocês querem que aconteça com o seu dinheiro. Não é um testamento sem uma pena pra esse... Beleza, vou fazer meu testamento. Testamento. O meu testamento, eu não tenho muitos bens, então eu devo deixar o meu cachorro pra minha família e todo o resto pra minha família. Mas o meu avestruz é livre. O avestruz é livre, mano. O Tcherno tem um avestruz. Mas, rapaziada, eu vou falar pra vocês, mano. Assim, reagir e falar que vai no Triângulo das Bermudas, mano, é fácil. Agora aí, velho, realmente é bem perigoso. Ainda mais que tem relatos oficiais lá do jornal em que vários aviões ou navios sumiram de lá, tá ligado? Mano, você teria coragem ou não? Assista esse vídeo até o final e diga nos comentários se você terminar de assistir, mano. Então, no meu testamento, eu vou deixar a casa, os carros, os cachorros e gatos... Pra mim? E todo o dinheiro pra minha esposa. Ah, legal, mano. Ah, que top, mano. Mas o Jimmy foi junto, ele não fez o testamento. Ou fez? Mano, o Mr. Beast não fez o testamento. No Triângulo das Bermudas. Os garotos não tão muito bem. Todo mundo muito enjoado, sabe? Nossa, eu não tô muito bem. A partir de agora, as 24 horas começam. Ah, mas eles tão fingindo que não tão bem. Cara, até que lá é bonito, tá ligado? O mar, tudo mais. Pô, nesse iate aí, até eu iria, mano. Ah, foi um cara lá pra dirigir o barco e tal, o pilotado. Cara, vem que as ondas não são tão grandes. Então, tá tudo bem? Eu tô melhor. Pô, eu acho que vamos voltar pra lá. Ah, se não dá, eu vomitei 11 vezes. Aí, Jimmy, posso ir na água? Nós estamos no Triângulo das Bermudas. Nossa, mano. Esse é o Triângulo das Bermudas. Triângulo das Bermudas. Mano, não, não, não. Cara, você tem noção, mano, que vários navios afundaram ali e, tipo, eles tão pulando como se fosse uma área normal da praia, mano. Uau, eu queria estar ali, mano. Sério, eu gosto de aventura assim. Uau. Ah, mano, eu iria entrar com certeza, velho. Uau. Cara, que doideira, mano. Até o Jimmy tá ali, o Mr. Beast. Cara, como eu queria ter ido ali. Uau, levaram até jet ski, mano, dentro do iate. Que bagulho doido, mano. Que top. Ih. Ah, mano, que doideira, velho. Aí, se separar assim. Jangler trollou, mano. Rapaziada, que conteúdo massa, mano. O último a sair leva dois mil dólares. Dez mil reais, mano. Mano, nessa eu ia empurrar geral só pra ganhar dez mil. Pessoal, agora vamos começar uma competição de solos. De quem pular do iate com a melhor manobra vai ganhar dois mil. Como assim, mano? Você é o primeiro. Tchê, Edu. Cara, já tá tarde da noite. O Mr. Beast ali filmando, tipo... Tá bom. Beleza. Tudo de boa, normal. Como se ali não fosse o Triângulo das Permutas, velho. Que doideira, velho. Ai, meu Deus. Ah, mano, eu gostaria de ter ido. Me leva, Mr. Beast, no Triângulo das Bermudas, cara. Meu sonho. Cara, ali é muito maneiro, velho. Eles deram sorte que não teve tempestade, né, mano? Deve ter analisado na prisão do tempo e tal. Você ainda já ganhou duas vezes aqui, mano. Mas desafio. Ah, mesmo assim caiu. Cara, de noite eles ali na água. Vamos, crianças. A câmera caiu no oceano durante... Ah, não. Tentar resgatar. Lá no fundo. Que perigo, mano. Ah, não, velho. Nossa, mano. Que câmera bonita. É, mano. Sete mil dólares? Cara, que perigo, mano. Agora que vocês já comeram, tá na hora do próximo desafio. As coisas costumam sumir do Triângulo das Bermudas, sabiam? Então vamos brincar de pique e esconde. Conta até 10 mil, você já fez isso? Pessoal, vou contar até 500. Quem de vocês eu achar por último vai levar 2 mil dólares pra essa. Beleza. Pô, conta até 500. Vou começar a contar. Um, dois, três, quatro. Cara, ele vai fazer isso mesmo. Deus, você cabe aí. Eu não vou caber. Ele vai contar até 500 e esperar os amigos dele se esconderem. Não dá pra sair. Me tá doendo, filho. Nossa, mãe. Eu sei que não dá pra ver, mas eu tô no topo do barco. O lugar que eu me esconderia era fora do barco, mano. Teria coragem, rapaziada? Tá quente aqui. Dá pra ver que eu tô debaixo de uma coisa. Cara, ele contou mesmo até 500, cara. Eu não acredito nisso, Mr. Beast. Uau. Eles não vão se ligar que eu tô aqui. 500, vamos nessa. Nossa, mano. Quanto eu até 500. Eu tô ouvindo eles. Ih. Eu só espero que não tenha ninguém no mar. Eu vou continuar explorando. Ah, eu, mano. Eu ficaria no mar. Estou te vendo. Não deu pra achar outro lugar. Talvez, né, mano. Nenhum lugar deu certo. Eu quero tentar de novo. Eu vou olhar nos quartos. Essa porta tá aberta. Eu aposto que deixaram assim só pra... Só pra eu achar que tem alguém lá. Então eu vou olhar cada cantinho desse quarto. Canto! Nossa, mano. A sua cara foi impagável. É que você me assustou. Impagável. Você disse que eu não podia zoar com os outros. Você não disse que eu não podia te zoar. Nossa, mano. Vai ter que ser mais rápido. Eu acho que tem alguém aqui. Caraca, mano. Pô, Mr. Beast tem... Como é que a gente vai jogar ele? Vamos pegar um spray de dor e ficar apertando o spray. Nossa, cara. Nós vamos jogar uma bomba de spray na pessoa que tá lá no banheiro. Meu Deus, velho. Olha isso, hein? Meu amigo, o cara dormiu ali, velho. Ele sabia que você tava aqui desde a cabeça. Cara, ele foi o único, mano. Pô, olha o que ele tava, mano. Uma doença de achar, velho. Uau. Eles tão dormindo agora, eu acho. Ah, não, mano. Cara, imagina, mano. Cês filmando assim no bagulho, no Triângulo das Bermudas, não tem ninguém depois, velho. Cara, imagina o desespero, mano. Cara, cê é louco. Mas vou fazer isso. Vou voltar pro meu quarto já aqui. O que que é isso? Super! Feliz aniversário! Nossa, mano. Pô, o cara quase entrou em desespero, mano. Ah, não tá feliz que a gente te achou? Muito feliz, é. Porque eu fui lá em cima e vi uma pessoa. Mas acho que era da tripulação. De moeca. Apesar do enjoo, a câmera que caiu... E a vitória do Chandler e três desafios consecutivos terem sido ocorrências bizarras, não estávamos convencidos de que era o Triângulo das Bermudas. Só que mais tarde, nós conseguimos filmar coisas perturbadoras. Ui! E o Chindler, você ouviu isso? Eu acho que ouviu uma coisa. Tudo bem? Eu tô com a minha espada. Eu vou estar aqui com a minha espada. Conor, dá pra enxergar? Não. Abre a porta. Vai lá atrás deles. Tá bom. Ah, não, mano. Ah, por que você tá aqui? Só um pouco. Cara, eles são muito zoeiros, mano. Que maneiro, cara. É assim, grupo de amigos zoando, tá ligado? Ainda mais num lugar, assim, bem perigoso, mano. Que você pode... É... Cara, que maluquice, velho. Você é louco, cara. O bagulho é Triângulo das Bermudas e eles... agem como se fosse... É uma casa, tá ligado, mano? Fantasma! Cara, num iate assim... Eu não sei se eu teria coragem, né, mano? Mas... Caraca, mano! Batendo o fantasma ali, que é o Chris. Ah, não, não é o Chris, não, mano. Você acabou com ele. Oi, gente, boa noite. Caraca! Que isso, mano! Pô! O câmera deu uma boa noite, velho. Com licença, com licença, esse é o meu quarto. Gerard ignorando ele, velho. Você é louco. Coitado, mano. Olha só, mano. Age no vídeo ali da tempestade, ó. Tudo ali que é perigoso, tá ligado? Que ali o... Cara, o mar tá calmo. Imagina uma tempestade ali, velho. Meio do nada, mano. Eles pegam de surpresa pra uma tempestade. Eu vou vomitar. Eu acho que eu vou vomitar. Que isso, cara? Eles têm estômago fraco quando andam no mar. Chegamos. Eu nunca mais vou entrar num iate de novo, não, que eu posso apagar. Eu fiquei... Eu quase vomitei. Pois é, pessoal. Parece que a única coisa perigosa no triângulo das bermudas é o enjoo e tripés horríveis. Enjoo, mano. Uau. Cara, que conteúdo massa, mano. Véi. Eu vou falar pra vocês, mano. Escreva seu o olho dele, tá? Essa conta é do Fortnite. Rapaz, e vocês viram que o MrBeat e os amigos dele, mano, são muito corajosos de ter ido nesse lugar, né, mano? Que é o Triângulo das Bermudas, tá ligado? Cara, eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que eu teria, assim, se tivesse, assim, um grupo de amigos com o MrBeat, né, mano? E um iate daquele dali. Eu acho que, assim, mano, eu iria, com certeza, se me chamasse. Então, canal do MrBeat Brasil, sua equipe estiver assistindo esse vídeo. Manda esse vídeo pro MrBeat. Que eu realmente teria coragem de ir nesse iate no Triângulo das Bermudas. Que é, mano, assim, me despertou um desejo, tá ligado? De conhecer esse lugar e tal. Mas, mano, num dia que realmente esteja fazendo sol, tá ligado? Porque ir lá num dia que, sei lá, não é tempestade. Lá tem muita onda pelo que vocês viram. E, tipo, no tempo de sol. Imagina assim, não é tempestade. Pô, aquilo dali realmente deve ser um bagulho que afunda navio. Então, mano, manda esse vídeo aqui pro MrBeat Brasil, mano. Comenta lá no canal dele que eu reagi. Porque, véi, mano, se um dia der eu for nesse lugar, mano, com meus amigos aí. Até um beijo com o MrBeat, né, mano? Vamos ver aí. E, rapaziada, mano, eu quero saber agora de vocês. Se vocês têm coragem de ir nesse lugar, né, mano? Que é bem cabreiro, bem bizarro, né? A câmera de 7 mil dólares dele foi perdida lá, infelizmente. Véi, se eu perdesse uma câmera dessa, mano, sério. Mas era o MrBeat. Então, mano, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você até cria coragem. Se iria com ele naquele ato e tudo mais. Se inscreva também no meu canal, né, rapaziada? Porque aqui sai vídeos de desafio, sai vídeo de tudo, qualquer tipo de você imaginar, tá ligado, mano? Então, só vídeo massa também, mano, no meu canal. Então, vai lá no meu canal, explora lá os vídeos que tá muito insano, véi. Inclusive, eu já fui na área 61 aqui do Rio de Janeiro. Tá aqui no carro de acima. Mano, vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Eu gostei muito de reagir a esses vídeos no MrBeat, cara. A produção deles é incrível. A dublagem tá perfeita. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou, é nóis. E até o próximo vídeo aqui no meu canal, mano. Olá, mano.